Bom, então agora eu gostaria de voltar nesse exercício que a gente já fez e implementar ele em Python, tá? Tanto para comentar algumas coisas, quanto para mostrar algumas funcionalidades do Spyder especificamente. Então, lembrando, o problema é receber quatro inteiros e apresentar o maior deles, né? A gente fez uma função principal básica e a gente mostrou duas formas de implementar a função que devolve o maior dos quatro. Qualquer uma dessas implementações envolvia usar essa função maior, né? Que tinha sido mostrada aqui e ela simplesmente recebe dois inteiros e devolve o maior entre eles, tá? Bom, então a gente vai começar definindo a função maior, que é recebe dois inteiros. Então, o primeiro é o inteiro, o segundo é o inteiro e ela vai devolver o inteiro também. E aí a gente coloca dois pontos. Dentro dessa função, o que eu vou pedir para vocês sempre fazerem é colocar um comentário de bloco para documentar o que essa função faz. Então, veja, eu coloquei três aspas duplas em seguida e o Spyder já está mostrando uma coisinha. Então, eu vou apertar Enter para vocês verem que ele gera umas coisas para a gente. Só pelo cabeçalho da função, ele já percebeu quem são os parâmetros e colocou aqui. Já descreveu também um formato aqui do que ela devolve, né? E aí ao invés de usar tudo isso que ele colocou, como essa função é bem simples assim, eu vou apagar e vou escrever o meu texto, tá? Então, função maior devolve o maior entre x e y, ok? E aí ela vai fazer aquela continha, eu já vou devolver o resultado daquela continha, tá? Eu não vou armazenar ela em uma variável intermediária. O resultado daquela continha era x mais y dividido por 2, somado com o valor absoluto de y menos x. Então, em Python, o valor absoluto aqui com essas barras não existe, tá? Mas a gente tem uma função que retorna o valor absoluto, abs. Veja que quando a gente escreve abs, apareceu alguma coisa, mas eu posso ver de novo colocando o mouse aqui em cima, tá? O Spyder, ele é bem esperto, ele tá mostrando abs. Essa é a documentação dessa função. Então, alguém escreveu lá, ó, devolve, return de absoluto, retorna o valor absoluto do argumento, do valor que é passado pra ele, tá? A nossa função maior, vou colocar o mouse aqui, também já ganhou uma documentação, porque eu escrevi ela, devolve o maior entre x e y, tá? Então, por isso que é importante a gente sempre tentar descrever tudo, porque ajuda a nós mesmos depois, né? Quando a gente for reutilizar essa função. Então, maior de 4 é a função que recebe 4 inteiros. Eu vou chamar esses 4 também de x, y, v e w. Ao aumentar aqui o espaço do texto, devolve o inteiro também, 2 pontos, né? E aí, mesma coisa, eu vou colocar uma documentação, devolve o maior, o melhor nome dessa forma, devolve o maior entre x, y, z e y. Só pra caber tudo na tela, na verdade, eu vou deixar tudo em uma linha só. E aí, a gente não precisa ficar passeando pelo código. Como é que ela devolve, né? O maior dos 4? Devolvendo o maior, dentre w e o resultado do que for maior entre z e o resultado do que for maior entre x, y. Tá? Coloquei em uma linha só. E, finalmente, a gente tem a função principal, main, abre e fecha parênteses sem nada dentro, 2 pontos. Aí, ela, sim, vai precisar fazer a leitura, né? Então, a entrada, ela vai receber algo, que eu vou assumir que vai receber 4 valores em uma única linha. Então, eu já faço um split aqui, né? Dessa entrada. E aí, eu vou colocar o valor inteiro transformado do que está na posição 0, ali, né? Na primeira posição da lista que a entrada recebeu. Entrada na posição 1. C recebe int. É importante transformar inteiro, né? Não se esqueçam disso. E entrada na posição 3. Pronto, agora eu tenho os 4 números. Eu vou imprimir o resultado aqui, que é um inteiro. Vou colocar só a porcentagem d, é o maior. Então, a gente espera que apareça um número ali. E esse número vai ser justamente o resultado da função. maior, maior, maior d, 4. E eu vou passar para essa função. Veja, digitei maior d, 4. E o spider já está me mostrando uma janelinha ali. A, B, C, D. E é isso, né? Que a gente precisa dessas 3 funções. Vou mandar executar. Só para vocês verem que nada acontece. Então, ele fez um load aqui de alguns módulos. Enfim, e já passou para... Acabou, né? Por que acabou? Porque no fim das contas, eu só defini coisas. E a gente precisa de alguma chamada. Então, eu preciso aqui, fora do nível de identação da main, fora da definição da main, chamar ela. Senão, nada vai acontecer mesmo. Aí, agora sim, eu tenho essa linha. Eu vou mandar executar. E está ali o console esperando que a gente digite 4 números. Então, eu vou colocar aqui 4 números. 65 é o maior. Ok. Dito isso, então, o que eu vou mostrar para vocês aqui? Eu gostaria de mostrar como que a gente pode observar o fluxo de execução aqui acontecendo. Porque quando a gente manda executar aqui no triângulo verdinho, tudo é executado. só que eu quero mostrar a ordem que isso acontece, tá? Então, para isso, a gente vai usar agora esse conjunto de botões azuis que tem aqui em cima, certo? Antes de usar eles, a gente precisa definir um ponto de parada para forçar a parada do nosso programa. Se você colocar o mouse aqui do lado dos números das linhas, vai aparecer uma bolinha vermelha. Se você clicar, essa bolinha vai se fixar ali. E eu vou clicar sempre do lado aqui da função principal. Estou falando que aqui é um breakpoint, é um ponto de parada, é um ponto importante. Quando eu clicar nesse triângulozinho azul, o que vai acontecer é que o programa vai executar normalmente até encontrar essa bolinha vermelha. O nosso exemplo, ela é logo o primeiro comando que vai ser executado como um todo, tá? Então, eu coloquei ali justamente para marcar o início. Atrás da bolinha vermelha, não dá para ver, mas tem uma setinha, tá? Então, a gente vai ficar acompanhando essa setinha. Ela está seguindo as instruções na ordem do fluxo de execução. A função main, aqui é a chamada ela, né? Eu estou parada, a gente congelou o fluxo de execução exatamente antes dessa chamada ser feita. E aí, o que eu vou fazer é clicar nesta setinha vertical azul. Ela está dizendo, se você segurar o mouse ali, ela está dizendo, entre dentro daquela função, tá? A setinha curvada azul, está falando, execute a linha. Se eu mandar executar a linha, ela vai simplesmente executar a linha que é a main. Ela vai executar aquela chamada e terminar, mas eu quero ver exatamente o passo a passo da execução. Então, eu venho nessa setinha. Entramos ali, né? A gente está olhando, está mostrando a primeira linha da definição do cabeçalho, porque se tivesse variáveis aqui, a gente já está atribuindo os valores para ela, mas no caso não tem. Próxima linha, entrada recebe input.split. Então, aqui tem chamadas, tipo, tem uma chamada de função. Eu vou mostrar para vocês o que acontece quando eu clico na, nesse passo de novo, né? Na setinha, na setinha vertical. Eu vou entrar dentro da chamada do input. Veja só, vai abrir um outro arquivo aqui, kernelbase.py. E eu estou dentro de um código que o pessoal do Python fez, para fazer leitura. e se eu continuar clicando aqui passo a passo, está aparecendo um monte de coisa que eu nem sei o que significa, mas são comandos até que a gente conhece. Tem um return aqui, tem algum momento que apareceu uma atribuição, mas eu não quero saber esses comandos, porque não fui eu que fiz essa função. Então, deixa eu parar essa execução, pular no quadradinho azul, para tudo, fecha essa janela aqui. Vamos mandar executar de novo, agora o console voltou ao normal. Cliquei no triângulo azul. Beleza, estamos travados antes da chamada da main. Entra dentro da main, vai para a próxima linha. Agora sim, eu vou mandar executar essa linha. Então, eu vou agora clicar na setinha curvada. Execute a linha input inteira, não me importa. Bom, vamos ficar travados aqui, está esperando um número, deixa eu digitar aqui quatro números. Enter. Agora, a gente está nessa linha, então, a variável entrada passou a existir, com aquele valor, que é uma lista. Estou logo antes da linha 11 ser executada, e a linha 11 também vai chamar uma função estranha que eu não conheço, int. Então, eu vou seguir na setinha curvada. A linha 11 foi executada, passou a existir, então, uma variável a com o valor 64 inteira. A linha 12 é a mesma coisa, vou mandar executar a linha inteira, passou a existir uma variável B, executa a linha 13, passou a existir uma variável C, execute a linha 14, passou a existir uma variável D. Estamos parados agora aqui para fazer a impressão. Para a gente poder fazer a chamada do print, primeiro a gente precisa resolver o que é esse maior de 4. Então, eu sei que vai ser, a gente vai entrar na chamada do maior de 4. Eu vou voltar para a minha flechinha curva, para a minha flechinha reta. Entrei na chamada do maior de 4. Veja que aqui, no variável Explorer, mudou. Agora eu tenho as variáveis W, X e Z. Não existe mais variável ABCD aqui. Dentro da função maior de 4, ABCD não existe. Mas a variável X recebeu o valor 64, que era o valor da variável A. A variável X vai receber o valor 84, que era o valor da variável B. Certo? Bom, essa função, vou entrar dentro dela mais um passo. Ela vai devolver o maior dentre W e algo, mas eu preciso primeiro decidir o que é esse algo. Bom, esse algo também é uma chamada. No fim das contas, a gente já viu. Então, quando eu apertar mais uma flechinha aqui, para a gente ir mais um passo, a próxima coisa que vai ser executada é essa chamada do maior com X e Y. Então, prestem atenção. X e Y tem valor 64, 84. Então, quando eu apertar para ir um passo a mais, o próximo passo de execução é chamar a função maior, passando como argumentos, o 64, 84. Olha lá. Então, a gente foi para a primeira linha para executar a função maior, recebendo os valores 64, 84. O próximo passo vai executar a linha 3. A linha 3 envolve um monte de continha e alguma dessas continhas ainda é uma chamada para uma função externa. Então, eu não vou clicar para ir um próximo passo aqui, senão a gente vai ver o código dessa função aberta. Eu vou só dizer, execute essa linha. Quando a gente executou essa linha, só mudou o status aqui, algo bem sutil. A flechinha, infelizmente, continua aqui. A gente vai devolver agora o valor que é o maior dentre os 74 e 84. Então, eu vou devolver o 84. Para onde? Para esse ponto aqui, onde ela foi chamada. E agora eu vou fazer uma chamada de maior com o valor Z e o 84. Então, próximo passo. Maior dentre o valor de Z, que era 7, e o 84. 84 está aqui como float, porque, apesar de eu ter dito que a função maior devolve o inteiro, eu não forcei o valor aqui a ser inteiro. Eu precisaria ter forçado o valor aqui a ser inteiro. Então, veja, o Python é muito permissivo. Isso aqui é basicamente uma forma da gente descrever para nós mesmos e para quem for usar as funções como elas funcionam. Não é que ele vai dar erro porque você não devolveu o inteiro sendo que você disse que ia devolver o inteiro. Você que tem que cuidar disso. Bom, enfim. A gente está aqui na chamada, né? Função maior 84 e 7. Próximo passo. Devolve o resultado da conta. Então, como tem uma função externa, eu vou falar execute a linha inteira. Maior entre 84 e 7 é 84. Então, 84 vai voltar aqui. Exatamente no lugar da chamada aqui na linha 7. Voltamos 87. e o próximo passo é fazer uma chamada do maior entre o W e o 84. Maior entre W, que era 1 e 84, né? Próximo passo. Descobre quem é o maior entre eles, que é o 84. Vou devolver o 84. Próximo passo. Agora sim, a setinha foi para a linha onde isso vai ser devolvido, tá? Então, só porque eu estou fazendo essa composição de função, né? Uma chamada de função dentro da própria... da chamada da outra, enfim. Por isso que a setinha não voltou exatamente naquela linha. Mas, se vocês fizerem essa outra implementação aqui, né? Que chama a função e volta o valor para aux, chama e volta para aux, vocês vão ver que a setinha lá no spider fica indo e voltando. Bom, e aqui agora a gente tem o maior valor dentre esses quatro é 84. Então, este valor vai ser devolvido para quem chamou ela. Vamos ver o próximo passo aqui. Próximo passo era para dar um print. Por isso que eu entrei dentro da função do print. Então, ficou meio ruim nisso. Eu vou mandar executar a linha inteira. Simplesmente execute tudo isso até a gente conseguir voltar. Até a gente conseguir voltar lá para o nosso arquivo. Pronto, terminou, né? Porque a última coisa que eu precisava era mostrar. Ah, e a impressão ficou aqui atrás. 84 é o maior. A próxima... Bom, e aí terminou a execução da função meia. A próxima coisa seria executada, seria uma linha 18, né? Se existisse uma linha 18. Mas no caso já acabou. Eu posso até continuar apertando aqui as flechinhas, né? Não vai acontecer mais nada que acabou a execução mesmo. Então, uma tarefa que fica aí para vocês é experimentar o que acontece quando, ao invés de, então, fazer a chamada aqui dentro, vou primeiro passar esse valor para uma variável. Então, idealmente, essa variável tem um nome importante, um nome representativo, né? Então, eu estou chamando ela de maior. Uma coisa meio ruim aqui, de ter uma variável com nome maior, é porque eu já tenho uma função com um nome maior, tá? Então, para te evitar esse tipo de coisa, eu vou chamar esse maior com N maiúsculo. que também seja supermelhor, mas vai ficar menos confuso, né? É uma variável agora aqui que chama maior. E aqui também eu vou ter uma variável auxiliar, que primeiro vai receber o maior de x, y. Depois, ela vai receber o maior de z e o resultado do maior de x, y. Depois, ela vai receber o maior de w e o resultado do maior de z com o resto. E eu devolvo aí o conteúdo dessa variável aux. Executando dessa forma, vocês vão ver que, executando aqui, né, passo a passo, vai ficar um pouquinho mais claro a flechinha. Então, faz a entrada, faz a leitura. Executo a linha para criar as variáveis a, b, c, d. Agora, eu vou entrar dentro da maior de 4. Agora, eu vou fazer uma chamada para maior. Maior vai receber o valor de x, y. Faz a continha. Devolve o valor. Volta lá para a linha 8, né? Variável aux, veja. Tem o maior dentre x e y mesmo. Faz a chamada para função maior. Então, fica um pouco mais... Passo a passo aqui, né? Devolvi maior aqui para a função principal, manda imprimir e acabou. Se eu continuar aqui, eu vou voltar para onde a função main foi chamada. E depois ela acabou, porque não tem mais nada embaixo dela. Então, essas ferramentinhas aqui em azul servem para fazer debung, para debugar, para encontrar bugs, para encontrar problemas. Se você fez um exercício e percebeu, ah, não está funcionando quando eu passo esses valores à entrada. Pega esses valores e vai debugar o seu programa. Vê exatamente como que está sendo o passo a passo. Ah, nesse momento aqui que era para ter feito isso, fez, na verdade, outra coisa. Aí você começa a perceber, procurar por erros, né? De uma maneira um pouquinho mais fácil. De uma maneira um pouco mais fácil. Então, vamos lá. Vamos lá.